Agora a gente fala de uma reviravolta no caso do atentado sofrido pela apresentadora Ana Hickman. Depois do delegado responsável pelo caso, Flávio Grossi, entender que o cunhado da Modelo, a junho em legítima defesa, o promotor Francisco Santiago, disse discordar da decisão. Wilson Gomes, para o promotor, o familiar de Ana Hickman deve se tornar réu no processo, é isso? Exatamente isso, viu, Stanley? Por enquanto, o promotor não deu muitos detalhes, só disse que a denúncia, está terminando de fazer a denúncia, e que ela vai ser encaminhada à justiça ainda hoje. Se ela for acatada, Stanley, Gustavo Henrique Belo passará a ser réu neste caso, que aconteceu no dia 21 de maio, em um hotel na região centro-sul aqui da capital. Na ocasião, Rodrigo Augusto de Pado, apontado pela polícia como um fanático por Ana Hickman, rendeu Gustavo e o obrigou a ir até o quarto, onde estava a apresentadora. Ao chegar no local, ele encontrou Ana e a mulher de Gustavo, Giovanna Alves de Oliveira, que também é assessora da modelo. Rodrigo chegou a efetuar um disparo que atingiu Giovanna. Depois disso, Gustavo reagiu, iniciou uma luta corporal e acabou atingindo Rodrigo com três tiros. A vítima não sobreviveu e morreu no local. O advogado que representa Ana Hickman e Gustavo, Stanley, é o Maurício Benfica. Ele disse que o que aconteceu foi um caso de legítima defesa e acredita que o Ministério Público vai tratar dessa forma. Diz também que irá esperar o desenrolar dos fatos para se pronunciar oficialmente sobre essa reviravolta, né, Stanley? É, eu na ocasião, depois do envolver, que a gente chama, do acontecimento, pelo menos preliminarmente, Ilson, havia indícios, não chegou para nós aqui a certeza, mas que um primeiro tiro teria sido dado a queima-roupa, teria sido dado na nuca. São posturas que não coadunam com uma legítima defesa, né? Pelo menos, como diria um grande amigo meu, doutor Lenine Brunjonqueira Passos, primo zicto óculi à primeira vista, né, no primeiro olhar, não seria um caso comum. E salvo o melhor juiz, não é pelo fato de se tratar de uma celebridade, uma pessoa de muito conhecimento, que ela vai ter qualquer tipo de guarida. O Francisco Santiago é um grande promotor. E Stanley, esse caso ainda está muito nebuloso, né, eu já vi comentários por aí sobre até a idonoidade desse... Desse cuidado? É. Pois é. Vamos esperar, né, Ilson? Vamos ver, vamos esperar para ver o que dá. Vamos tocar de carro. Obrigado, amigão.